Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. Hoje a gente vai conversar com um companheiro muito querido, que é o nosso companheiro irmão Mário Leite, e sobre a questão de trabalho, do atendimento espiritual, da conversa com os Espíritos, como é que funciona isso. Então Mário, seus cumprimentos iniciais. Meus irmãos, amigos da Rádio Rio de Janeiro, um grande abraço desse também servidor do Cristo, Mário, que está sempre à disposição do trabalho do Cristo, entendendo que somos todos irmãos. E assim, um abraço para todos os nossos ouvintes e também aqueles que nos ouvem, que também não fazem parte do nosso convívio da doutrina espírita, mas que também, de igual forma, gostam de nos ouvir e entender um pouco sobre a nossa doutrina. Bem, Mário, a gente vai conversar, como sempre o programa é Conversando sobre a mediunidade, e a gente vai conversar sobre um tema que é muito sério, que é a tal doutrinação ou diálogo com os Espíritos que chegam. É um trabalho que é desafiador. E eu gostaria de saber o seguinte, Mário, como é que você começou a trabalhar como médium? Na verdade, essa pergunta é muito interessante, porque trabalhar como médium, já trabalhamos desde o momento em que nos descobrimos como tal. Na verdade, então... Aí vou eu. Quando você descobriu médium? Na verdade, eu me descobri como médium verdadeiramente quando eu processava outra religião, em que eu, estando naquele segmento religioso, eu não podia jamais exteriorizar a questão mediúnica. Porém, mesmo assim, eu já trabalhava mediunicamente, tinha todas as minhas percepções, e também fazia os meus atendimentos, embora não os modos que nós conhecemos como doutrina espírita, mas já trabalhava como médium na minha outra religião que eu professava. E aí, meus amigos, vamos dar uma pausazinha? Para a gente lembrar lá do livro dos médiums, quando fala que os Espíritos estão em toda parte. E naquele item 159, que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos, é por esse fato médio. Vamos perceber que ali Kardec fala, ele prioriza sentir a sensação, sentir a influência dos Espíritos. Ele não fala em local. E isso é uma coisa séria, ô Mário, porque a gente muitas vezes, preconceituosamente mesmo, a gente acha que só há mediunidade na casa espírita. E ainda tem mais. A gente às vezes até julga que aquele que não exerce a mediunidade dentro da casa espírita, ele está desequilibrado, ele está errado, ou ele só vai cometer erros. E aí, vamos assim, antes de começar o Espiritismo, vamos dizer assim, outro segmento religioso, em que você tinha percepções e que você prestava ajuda. E eu falo assim, essas ajudas eram só perturbadas? Era tudo para fazer um mal para o outro? Não, de maneira alguma. Quantas vezes fomos procurados pelos nossos irmãos, então, de segmento, para uma conversa, então, até então, uma conversa, e nós percebemos ali a questão do sofrimento, a questão do acompanhamento de irmãos nossos que estavam ali próximos, embora não pudesse falar nesses termos na época, mas então nós tratávamos de igual forma com conselhos e com ideias, e até com determinadas orientações dos Espíritos, aonde o nosso irmão, então, de segmento, entendia que houve ali um atendimento por parte do Espírito Santo de Deus, o que valia, é claro, como hoje em dia nós temos aqui, na Doutrina Espírita, como os Espíritos que nos assessoram e que nos dão todo o suporte para que isso aconteça. Então, meus amigos, é uma primeira parada, uma primeira parada para a gente refletir sobre o nosso orgulho, porque, assim, o orgulho, ele vem de mil modos, e um deles é aquele em que eu me acho melhor que o outro, porque eu estou em determinado local, ou porque eu ocupo determinada posição, e aí a gente, essa ideia, ela é contrária até à ideia de Deus, porque quando você falou assim, Espírito Santo, essa coisa toda, a gente sente, né, que são segmentos que buscam Deus, que buscam Jesus com interpretações diferenciadas, é só interpretação, mas a intenção de ajudar quem chega, ela vai ser sempre a mesma. Então, há uma intenção louvável, não é? Há um movimento de prece, havia movimento de prece? Mas, é claro, sempre, né? E aquelas preces sempre, assim, muitas delas evocativas, mas também muitas delas invocativas, na verdade. Fala a diferença entre as duas, que eu não estou sabendo. É assim, então, no momento em que nós estamos pedindo o socorro, a ajuda, nós rogamos a Deus, as nossas espiritualidades, que nos socorra naquele momento ali, da ajuda. Mas, quando nós fazemos uma prece realmente invocativa, nós pedimos a real presença daquele ser que vai nos ajudar, aquele tempo todo, e que vai nos utilizar, inclusive, para aquela prática, para aquele momento de socorro. Ganhando muito dinheiro, Mário? Nunca, 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 nunca. Na verdade, é também uma ideia que se propaga com relação a tudo isso, dessa questão do ganho do dinheiro em relação à ajuda, mas nem todas as casas realmente entendem dessa forma. Não podemos generalizar isso, porque até onde eu prestava o meu serviço ao Cristo, e no meu seguimento jamais se cobrou alguma coisa que seja com relação ao atendimento espiritual, o atendimento ao irmão que estava precisando de ajuda. Então, a gente está vendo aqui, não é? Olha só, meus amigos, e temos aqui na sala da diretoria do Célio, estamos até com a nossa querida Regina, Regina Peixoto, que já falou com vocês, aí no Conversão da Mediunidade, e depois vocês vão ver lá, Regina Peixoto está por aí. E ela também trabalha com esse mesmo, a questão do atendimento espiritual, da doutrinação e tudo, vamos ver só. Quando a gente tem na Casa Espírita, a gente tem uma leitura preparatória, e aí a gente tem a prece, essa prece invocativa ou evocativa para a resolução das questões. E aí, Mário, em outro segmento religioso, a gente tem a mesma coisa, tem um estudo, só que não é o mesmo livro, mas é a mesma ideia. Ah, mas não é a mesma interpretação, mas não interessa, é uma interpretação, um estudo. Precedir de uma prece e de uma ardente vontade de ajudar ao próximo. Essa ardente vontade de ajudar ao próximo é que vai caracterizar o quê? A assistência espiritual, não é? Isso é uma verdade. Eu trago isso, até nos momentos em que estamos aqui reunidos para a leitura de um livro, para o estudo de um livro, eu sempre trago isso, que o espírita também deve fazer essa prece fervorosa, essa prece que realmente, em que ele acredite que as coisas estão se efetivando através da espiritualidade, através de Jesus, porque algumas vezes nós fazemos as preces, mas nós apenas pedimos, assim, de uma forma, com tanto sentimento, que aquilo aconteça. Então fica assim, algumas vezes temos a impressão de que não fomos ouvidos, mas nos falta realmente algumas vezes essa prece fervorosa, essa certeza e essa vontade de que as coisas aconteçam. Então, a gente está vendo aqui, né, amigos, esse ardente desejo de fazer o bem, e eu usei exatamente essa expressão porque está lá quando fala dos médiuns, principalmente os médiuns curadores, eles têm que ser envolvidos nessa vontade de fazer o bem. Por quê? Porque sai o fluido, mas o fluido ele vai sair qualificado com esse desejo do médium, e a espiritualidade vai potencializar. Se o médium faz de qualquer maneira, e aí é nesse momento, né, Mário, que o desinteresse é um fator interessante, porque se a pessoa está interessada em ganhar alguma coisa, o foco dela vai ser o quê? Em ganhar o dinheiro, em ganhar o prestígio, em ganhar a subserviência do outro, né? Mas quando eu desejo servir, com certeza a espiritualidade atende ou não atende? Mas é claro que atende. Então, algumas vezes, nós não percebemos essa atuação dessa espiritualidade conosco, justamente por isso, porque algumas vezes estamos tão preocupados com outras coisas, e dentro do serviço que nos cabe, nós fazemos porque temos aquela, entre aspas, aquela obrigação de estar cumprindo aquilo que nós acordamos. Mas quando nós fazemos isso com sentimento, quando nós fazemos isso na certeza da presença desses Espíritos, na atuação desses Espíritos junto conosco, aí tudo fica diferente. Mas é engraçado que você não sabia que eram os Espíritos. É, na verdade, são os Espíritos. É que às vezes a gente fica tão ligado, apenas, não apenas no sentido, assim, de diminuição, não, mas no nosso guia espiritual, que a gente esquece que tem toda uma estrutura em volta de nós atuando naquele momento. É, e aí a gente vê, né, meus amigos, como é interessante, como os Espíritos não se importam com o nome, né? A gente vê que você falou ainda há pouco, né, mas Espírito Santo. E aí a gente pode considerar como Espírito Santo o quê? A reunião desses Espíritos que santificam a sua atuação através do trabalho no bem, né? Então não interessa o nome. O que interessa é é a oportunidade de fazer o bem, é a vontade de fazer o bem, a seriedade. Bem, a gente sempre para nesse meiozinho, porque é pra você, ouvinte, que está chegando nesse momento na nossa Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos no programa Conversão sobre a Mediunidade, e estamos conversando hoje com o nosso querido Mário Leite, companheiro, amigo, médium, trabalhador aqui do Centro Espírita Leão Deni, e começamos a conversar sobre a questão do atendimento espiritual. Mas aí o assunto foi vindo muito interessante, que é o médium em outro segmento religioso que não é a doutrina espírita. E aí vamos lá, Mário, entender em que o outro segmento religioso diferia, ou facilitava, ou complicava a sua atuação mediúnica comparada hoje na doutrina espírita. É bem colocado. Na verdade, existe uma palavra que eu gosto muito de usar, uso sempre, que chama-se sensibilidade, em que você se permite, em que você percebe algo diferente, e você deixa fluir. Então, quando você está a serviço, quando você entende que você está sobre essa influência, as coisas mudam. Temos os nossos irmãos que seguem a palavra apenas pela palavra. E aí não vai ali uma reflexão, não vai ali realmente uma percepção de quem ele é ou de quem ela é naquele momento que está recebendo o ensinamento. Mas quando nós começamos a refletir, quando nós começamos até mesmo a questionar o que muitos não fazem, nós vamos começando a entender melhor tudo isso. A diferença é basicamente essa. Quando nós estamos na doutrina espírita, nós aprendemos que Kardec já começou assim, não acreditando. Ele já entrou também para ver o que estava acontecendo. Ele entrou com a ideia do magnetismo, no sentido de que as coisas se faziam mover através dessa reunião de pessoas em que magneticamente as coisas se passavam. Então, Kardec também foi evoluindo nos questionamentos e foi chegando à conclusão que chegamos hoje em dia. Quando nossos irmãos abrirem também os seus ouvidos, quando eles passarem a prestar atenção que as coisas que aconteceram com Kardec, que as coisas que acontecem na doutrina espírita também acontecem em todos os segmentos religiosos, as coisas começam a ter uma nova visão. E aí você vem falando dessa liberdade que a gente tem como médium espírita, né? E você poderia contar para a gente, Mário, como é que você passou de médium de um outro segmento para médium espírita? Porque eu acho que, na verdade, foi só troca de segmento, né? Como é que aconteceu isso? Foi isso. Retomando o raciocínio anterior, eu já atuava mediunicamente dentro do meu segmento. Então, o que acontecia é que eu precisava de mais. Eu precisava de um pouco mais de esclarecimento e ter também fundamentos e também me sentir seguro dentro daquilo que acontecia comigo. Uma vez em que, dentro do meu segmento religioso anterior, eu não podia exteriorizar determinadas coisas, porque ali era a palavra, simplesmente, e que havia uma aceitação dentro da palavra, sem questionamento. Olha só, gente. Então, ele está falando o seguinte, olha que coisa séria, hein? Porque a gente, às vezes, acha que é só o outro segmento religioso, mas, às vezes mesmo, a gente, na doutrina espírita, se a gente não estudar, a gente engole as coisas pelas coisas, porque o Espírito tal falou, ou porque tem que ser assim. Tem que ser assim, por quê? Não. Porque tem que ser assim, porque se não for assim, não vai dar certo, e a gente acaba, dentro da nossa doutrina, criando a fé cega, criando determinados conceitos, preconceitos, e aí a dificuldade vai ser a mesma que você sentiu, Mário, no outro segmento religioso, que você falou assim, eu queria entender, eu queria expandir mais. A gente só expande mais quando a gente começa a entender o que é, como se processa e para que serve, não é isso? É uma grande verdade, porque você fica inseguro, até mesmo em divulgar aquilo que você aprendeu, que você ouviu, mas que não é o que você está sentindo. Então, entra num conflito, você fica pensando, como eu vou explicar alguma coisa que eu apenas recebi como informação, mas não é realmente o que eu sinto? Então, daí vem essa necessidade de expandir. Foi quando, realmente, eu fui convidado a conhecer a doutrina espírita, e nessa, eu digo, abençoada casa, o Centro Espírita Leão Deni, ao qual eu sirvo, hoje em dia, com muito amor, muito prazer, e aqui eu fui acolhido pela espiritualidade, e coisas começaram a acontecer com mais ostensividade. Mas eu pergunto, você começou logo como médio, saiu de lá, chegou aqui, começou a estrebuchar, aconteceu tudo assim? Foi assim que aconteceu, Mário? Não, jamais. Eu perguntei à pessoa que me trouxe, por eu ter sentido uma ambiência muito agradável, algo bem diferente, e eu perguntei à pessoa como eu faria pra entender o que se passava aqui nessa casa, dentro da doutrina espírita, porque você veja bem, uma pessoa que sai de um segmento religioso, totalmente, vamos chamar mesmo assim, antagônico ao que a gente entende, na casa espírita, então, pra mim, também foi algo muito difícil. E eu fui explicado que negativo, que primeiro teria que passar por todas as etapas. Então, eu fui estudando a codificação kardeciana, entrei o que é o espiritismo, a história do espiritismo, e assim eu fui seguindo a minha caminhada aqui na casa. Ah, então você teve que estudar a obra de Kardec, né? E aí eu queria saber o seguinte, eu já conversei até com a Gleise, uma amiga nossa lá de Niterói, sobre essa questão do médium, que é médium, aí chega na casa espírita, e não começa a exercer logo a mediunidade, coloca ele pra estudar. E aí você ficou perturbado, se sentia mal, como é que você se sentia? Não, eu não sequei não, até porque uma questão de disciplina, que eu sempre me cobrei muito, sempre fui bem disciplinado nesse sentido. Eu entendi que pra eu alcançar o objetivo almejado, eu teria que cumprir as etapas. E as etapas eram essas, eu teria que primeiro estudar. E isso significa o seguinte, você começar a raciocinar, você começar a entender, pra depois você aplicar. Claro que as nossas questões mediúnicas, elas ficam pululando, elas ficam dentro da gente o tempo todo, é nos dizendo, querendo que a gente use a nossa ostensividade. Mas quando a gente tem uma disciplina, a gente entende que isso tudo é uma forma de nós entendermos melhor, ou melhor, de nos encaixarmos e nos entendermos. E você sentia que havia amparo da espiritualidade? Muita, muito, muito amparo. E você assistia a reunião pública também, ou você só estudava, ou só fazia os cursos? Não, a reunião pública pra mim é essencial. Sempre estudei e sempre assisti às reuniões públicas. Agora, teram algum trabalhinho pra você? Convocaram você pra algum trabalhinho? Porque parece que casa espírita, né? Só vivem acumulando agentes de trabalho, né? Dizem que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, na verdade. Então, aos poucos, isso foi acontecendo, já na confiabilidade, já dentro da disciplina da própria casa, onde eu já estava apto a exercer algumas funções. E assim eu fui convidado a participar de alguns trabalhos da casa. E, logicamente, isso tudo teria que ter passado lá pelo DEMAP, onde nós temos lá as nossas fichas, tudo aquilo que nós já fizemos. É Divisão Mediúnica Altiva Panfiro, né? Qual a Secretaria da Mediunidade, né? É, exatamente. Então, assim, é tudo, até, de certa forma, é necessário. E eu vou te falar uma coisa, e seguro, porque quando você tem, você sabe que tudo que acontece na casa espírita é com aval da espiritualidade. Então, não se tira nada da cabeça. Então, tudo nosso é, assim, baseado e fundamentado no que a espiritualidade nos contempla, na estrutura da espiritualidade. E aí, Omário, além do trabalho, do estudo, da questão mediúnica, você acha, eu sei que você é trabalhador do campo do serviço social, você acha que esse campo do serviço social é importante para o médium? Muito, muito importante. O trabalho em si, ele é muito importante. Não fiquemos apenas no estudo, que é essencial, sim, é muito necessário, mas pratiquemos. Então, esse trabalho da assistente social tem me enriquecido, tem me ensinado e completado tudo aquilo que eu estudo na doutrina espírita. É muito bom você trocar, inclusive com pessoas que não são espíritas também, mas que têm as suas necessidades. E aí você começa a enriquecer, você começa a entender o seu propósito, realmente, como espírito reencarnado. E aí, esse contato, esse estudo, ele ajuda você na sua função de dialogador ou doutrinador na tarefa do atendimento espiritual? Muito, até porque quando você está dialogando ou doutrinando e quando você está no trabalho assistencial ou no trabalho, até mesmo, no seu movimento de relação dentro da casa espírita, você vai entendendo que, na verdade, não existe tanta diferença, sim, entre os encarnados e os desencarnados. Você vê que as necessidades dos desencarnados são as mesmas necessidades dos desencarnados. E a forma com que você trata o encarnado facilita muito a forma com que você vai tratar também o desencarnado. Então, gente, a gente está vendo aqui, porque o pessoal lá de Minas, a gente até brinca, né? O pessoal que é chiquista, né? O pessoal que é os herdeiros de Chico lá de Minas, os queridos amigos, eles falam que, é um lema deles, né? É médium, sem tarefa no bem, não tem retaguarda. E a gente, às vezes, vê alguns médicos assim, não, mas eu já sou médium, eu já faço a caridade, né? Então, eu não preciso fazer mais nada. E aí, você está falando da importância, principalmente, a Regina está ali, confirmando, né? Nessa questão do diálogo com o outro, né? Porque se você não tem contato com dor, se você não tem contato com nada diferente daquilo que você vive, a sua limitação vai ser muito grande, né? E aí, que material você vai oferecer para a espiritualidade trabalhar, não é? Perfeito, é justamente isso. E alguns equivocam-se quando estão diante dos desencarnados, porque não estão vendo, estão vendo apenas o médium ali na sua extensividade, dando passividade ao espírito. Então, essa pessoa, às vezes, se equivoca por não perceber que ali tem uma identidade. Ali tem uma pessoa precisando, ali tem uma pessoa que, embora esteja na sua atual condição, é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. Embora muitos deles digam que não sabiam o que estavam fazendo ali, porque pararam ali, mas nós sabemos muito bem como se processa. E é, novamente, a nossa oportunidade de conversar com mais um irmão. Não importa o nível que esse irmão esteja, é uma conversa com o nosso irmão, trazendo para ele aquilo que realmente ele precisa, que é o atendimento, o abraço, a palavra. Isso tudo faz muita falta para os nossos irmãos. Então, gente, a gente vai, assim, entendendo, né, essas passagens, né. Primeiro, se é médium, se nasce médium, né, na verdade, ninguém fica médium. Se nasce médium. E aí, dentro do local em que se estiver, a mediunidade vai ocorrer. Agora, a gente observa que sempre vai depender da questão moral do médium. Então, o médium, que está num outro segmento religioso, que não é um segmento espírita, mas esse segmento tem Jesus, tem a ideia de Deus, ele vai ter, conforme o Mário falou, você falou, Mário, mais dificuldade, por quê? Porque tem os preconceitos, não é? Você não vai poder falar em espírito, porque aquele espírito poderá ser considerado como diabo, e você até começar a ser discriminado como alguém demoniado, como alguém com dificuldade, né? Quando você vem para a doutrina e estuda, você começa até a ser mais feliz, porque, na verdade, quando você é discriminado, na própria cabeça fica uma confusão. Será que eu estou bem ou estou mal? E a doutrina tem essa liberdade para a gente entender e ficar bem, né? Então, a gente observa esse aspecto. A doutrina, ela tem um movimento libertador para todos nós. Que a gente, né? Possa aproveitar essa oportunidade. E aí, Madi, estamos chegando no finalzinho, seus cumprimentos finais. Eu quero agradecer essa oportunidade de poder falar um pouco sobre esse trabalho, sobre a doutrina espírita. Para mim, é realmente a primeira vez em que eu me reporto a tantas pessoas, a tantos ouvintes, né? Que estão a ser ligados nesse momento. Agradecer por essa oportunidade e falar para todos que se sintam seguros dentro dos seus segmentos religiosos e que desenvolvam as suas sensibilidades, porque vai fazer muita diferença tudo isso. Bem, amigos, então que a gente possa, né, aproveitar, pensar nessas orientações e, com certeza, a gente vai, com Jesus, cumprir o nosso papel de trabalhador do bem, de alguém confiável diante da espiritualidade maior. Que o Senhor Jesus abençoe a todos nós com um dia de paz, com um dia de boas resoluções, boas leituras, bom aproveitamento, que as nossas mãos, as nossas mentes, os nossos corações estejam sempre predispostos a realizar o melhor. Muita paz a todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.